apareceu Robica Mas eu acho que ele não tinha Mas eu acho que ele tem um carro Parar por café que você achou com café? não Ele está chegando com café ele está chegando com o bariça ele está dormindo 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 a casa é boa não está dormindo de novo A continuação do avião? O que vai dar? A Chia KSerra de Barça. Aquela Rua de Carreira Eles não têm arraba. O que é que vocês vão protestar? A Criana em Filipe. Eles não têm ganho deu pra isso. Eu não estou Мосcidão. O que vocês têm tattoo? A Criana muda sofre. Eu tenho medo. Vá você! Ah não, não é. Só avanças. Olha só, olha só. Olha só. Vai ficar com a fila da fila para a fila, e não vai vir lá baixo. Que é a ver essa sende. Que a gente já fez tudo? Ah, já fez tudo. É claro que eu estou agora. Eu estou aqui no nosso bodo. Eu estava aqui no nosso moda. Eu estou aqui dentro do meu cidadão. Eu estou com um boi. Eu estou com um boi. Não estou com um boi. Eu não vou ni para fora. Eu estou com um boi. Eu acabei de passar aqui no meu. Eu acho que está bem. É uma boi, gente... Não, não assim eu. Se é bom, não vou dar uma gestão. Eu comprei! não é isso aí? não é isso aí? é isso aí? aqui eu vou...